Melody Isso é Paula Guilherme Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona De chapéu Barbie em roça Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, 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 bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu Eu lembro, mas não se apaixona Eu lembro, mas não se apaixona Pra ir 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 pra que ir pra sair